E aí, galera! Que Fluminense é esse, hein? Vocês estão de brincadeira. Mas sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Olha aqui, galera, eu tenho um recado bom pra vocês. Para tudo aí! Quer acompanhar o Brasileirão e receber as notificações em tempo real dos jogos, notícias e estatísticas de graça? Então você pode baixar o aplicativo OneFootball pelo link que está na descrição desse vídeo. Ou pelo QR Code que está aqui na tela. É fácil e muito rápido. OneFootball. Você deita e rola. Valeu! Olha aqui! Que não valeu pro Fluminense. Eu não quero nem... Olha, presta bem atenção. Para tudo aí. Eu não quero nem saber. Vocês já viram os adversários do Fluminense daqui pra frente? Só tem jogo fácil. Entre aspas, naturalmente. Tem certeza que o Fluminense vai fazer frente pra essa galera que está chegando aí? Do jeito que jogou hoje contra o Corinthians. O time do Corinthians é um bom time. Arrumadinho no meio do campo. Toca fácil. Dois laterais bons. Apoia bem. Aí o Fluminense roubava a bola. O Fluminense roubava a bola e ficava aqui. É aquela mesmice. Aquela desgraça daquela mesmice. Lateral, meio do campo. Zagueiro, goleiro, lateral, meio do campo. Mete ali pro centroavante que está aqui, não está lá. Porque se ele estivesse lá não jogaria, que a bola não chega. Aí ele, de novo, meio do campo, meio do campo pro goleiro. Pro goleiro chutar pra frente. Porra! Isso é pra encher o saco da gente, de qualquer torcedor normal. Qualquer torcedor normal. Torcedor desesperado não aguenta a massa e a sapocaria toda. Que é isso que a gente tem que fazer com esse time do Fluminense. Que eu estou pensando que vai fazer uma frentezinha pro time do Corinthians. E o time do Corinthians dando até chance pro Fluminense jogar. Até o meio do campo, entrando no campo do Corinthians, o Fluminense jogava. Quer dizer, jogava. pro lado, pra trás, pro lado, mas até ali ia. Dali pra frente tá tudo concentrado aqui do Corinthians. Esperando o contra-ataque. Então o que acontece? Sai daqui, abre pelas laterais, cria jogadinhas ali. Mas sabe por que que não cria? Porque os caras é aquela mesma ladainha. Os caras que correm, que tem que receber lançamento, como Caio Paulista e o Luiz Henrique, estão lá atrás. aí fica esse toque até os dois chegarem aqui. Os dois chegarem aqui, já tá tudo fechado. Perdeu tempo. Não é contra-ataque mais. Não vai pegar de surpresa a marcação do time do Corinthians. E o meio do campo? André Nonato e o Iago. O Iago normalmente chega um pouco mais na frente, mas não. Tava aqui atrás também. Estão os três plantados aqui. Não tem jogo pra frente. E o Bobadilha desesperado lá na frente. Tocou na bola no primeiro tempo? Duas vezes. Foram as duas vezes que ele veio aqui atrás. Não há centroavante que aguente. Eles não fazem isso com o Fred, porque o Fred puxa a gola deles, sacode os caras, dá bronca, xinga, joga água, copo d'água em cima dele. Não joga, mas eu tô acrescentando. Mas que devia fazer. Mas aí a bola chega, de uma maneira ou de outra. Então o time do Fluminense joga muito parado, muito toquezinho. E outra coisa importante, por incrível que pareça, o David Braz e o Nino por duas vezes no primeiro tempo e duas vezes no segundo, eles entraram lá na intermediária do time do Corinthians e tocando a bola e procurando o jogo lá. Isso não é problema deles. Mas eles foram. Por quê? Tem chance? Tem. Ele entra. Por que os outros não fazem isso? Por que os jogadores do meio do campo não fazem isso? E por que esses dois garotos, Caio Paulista e Luiz Henrique, ainda, presta atenção, ainda aceitam isso? Jogar lá atrás. Eles têm que dizer não vamos. Nós vamos jogar até aqui. Daqui pra trás não passamos. Que é? Tira a camisa. Bota a outra aí no lugar. É melhor do que se submeter a isso. A jogar mal e a gente a falar mal deles quando eles são bons jogadores. E o erro é de treinador. O erro é de treinador que continua com essa mesma coisa, com esse mesmo esquema porcaria que não resolve. E o time do Corinthians, tranquilo, tocando a bola, dentro de casa, galera em cima, tá certo? E eles estão tocando o jogo, procurando encurralar o time do Fluminense. até até que conseguiram encurrar lá o time do Fluminense. E aí o que que acontece? Já teve aqui primeiro tempo algumas jogadinhas. Eu botei até aqui essa tabela que eu acabei de falar aí do David Braz. Ainda teve o o Igor. O Igor que fez um cruzamento pro Caio Paulista. Ele dominou dentro da área. Dentro da área. e a pequena área. Ele dominou ali e chutou mal. Sozinho. Foi o único toque importante do primeiro tempo. Não teve mais nada. E no segundo tempo saiu. Esse, aos 23 minutos, cruzamento. Cruzamento Gabriel Pereira. Gabriel Pereira tava lá na ponta. Cruzamento é daqui. Aí estão os zagueiros todos. Lateral direito, neque central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, meio de campo, tá tudo aqui. Tá certo? Vai cruzar a bola. Muito bem. Não é assim. Lateral direito, quarto zagueiro, meque central, quarto zagueiro. Cadê o lateral? Cadê o lateral? Tá todo mundo dormindo aqui? Os caras tão olhando a bola. Aí cruzaram a bola. Aí, o Gabriel, dele aqui. Gabriel Pereira, 23 minutos, tava atrás do Danilo. A bola cruzou aqui, ele entrou de chapa e meteu o gol. E o Danilo? Não sei onde ele tava. Tava aqui? Então tava dormindo. Ou não estava? E cadê o, cadê o quarto zagueiro? Tá dormindo? Não, não estava aqui? Ou tá? Tava dormindo. E o cara meteu o gol livre de chapa. Bola cruzada. Passou todo mundo, o cara lá atrás. Será que não tem ninguém pra olhar? Pra ver se tem alguém aqui atrás pra encostar mais? Tá olhando a bola e não tá vendo quem tá entrando aqui, ó. Isso a gente aprende na base, ó. E esse Danilo é muito velho. Pra aprender. teve uma bola que o Danilo na lateral foi correndo e saiu com bola e tudo. Quer dizer, aí a gente não pode falar, mas como que não pode falar? A gente tem que falar. A gente tá discutindo, né, posicionamento, a gente tá discutindo tática, a gente tá discutindo técnica, isso tudo nós estamos discutindo. não tem nada contra a pessoa, tá certo? A gente tá discutindo o jogador. Tá ali pra fazer certo e errado. Fez certo, elogio. Fez errado, não tem que elogiar. É o que tá acontecendo com, pelo menos aconteceu os 23 minutos, com toda a galera aqui de trás. Seja também meio do campo, qualquer coisa. Tá errado, cara. Não pode tomar um gol dele. Pelo menos o empate. Jogou mal pra caramba, mas empatamos. ganhamos um ponto. Bem, mas pulamos mais uma casinha lá. Mas não. O Corinthians leva três pontos num jogo horroroso. Horroroso. O time do Corinthians também não é de assustar ninguém. Não é de assustar ninguém. Tanto é que o primeiro tempo levou todo. O Fluminense até que teve uma ou duas oportunidades no primeiro tempo. O time do Corinthians só teve uma boa jogada no primeiro tempo. Mais nada. Tocando. Tentando da melhor forma entrar na tabela. Mas o Fluminense tava fechado. Ótimo. Agora, e daí pra frente? Tô fechado. Peguei a bola. O que que eu faço? Fico aqui? Ou ficou... Ou vou lá? Você fechado tendo um contra-ataque, de repente você roubou a bola e mete lá. Pá! E aí? Se o cara tiver dormindo, o cara vai entrar aqui, ó. E ele tem gente pra isso. Tem gente pra isso. Caio Paulista e Luiz Henrique. Então, pelo menos, é o que eu digo sempre, tem que deixar um ali, um deles, pra ter um contra-ataque. Eu sei que ele tá ali. Então, tamo aqui. Tomar uma bola. Eu sei que ele tá ali. Eu vou meter a bola nele. Se eu não puder sair jogando, é uma válvula de escape pra mim. Vou meter a bola ali. Já é um contra-ataque. Ele já vai dominar e nós já vamos. É isso que tem que ser. Agora, se os caras estão aqui, eu vou lançar pra quem? O Bobadilha não tem velocidade. O Bobadilha tá aqui. Eu troco o Bobadilha. Ele vai me devolver a bola. Porque ele não sabe nada aqui. Ele sabe lá. Aqui ele não sabe nada. Então, eu fico sem contra-ataque. Eu fico sem surpreender o adversário num lançamento. porque eu não tenho. Então, eu vou parando por aqui porque eu não tô mais aguentando esse time do Fluminense. Tatu, aperta aí a baranga do jogo. A baranga do jogo. Vou tirar o goleiro. Do lateral direito ao Abel, que foi o último que entrou no Caio Paulista. tá certo? Baranga do jogo. Essa galera toda. Aperta aí. Tatu, craque do jogo. O craque do jogo! O Bobadilha Gabriel Pereira, que fez um gol quando todo mundo dormia. E ele tá acordado. Árbitro da partida. Sr. Marielson. Marielson. Bom, nota dele? Dois. Peraí, que eu vou separar aqui o time do Corinthians, como eu faço sempre. Time do Fluminense. Vai ver quantas vezes eu vou rasgar de time do Fluminense. essa porcaria desse time. É brincadeira o que vocês estão fazendo com os torcedores. É isso aí, galera. É isso aí, Obrigado.